Se eu acertar o seu nome, você deixa o like. Se eu errar, deixa um comentário com o seu nome. Até que a Hidra nos mate. Guilherme. Laura. Daniel. Manoela. Felipe. Sofia. Pedro. Ai, Luísa. Eduardo. Isabela. Vitor. Marité. Toma espadada, Hidra. Espadada. As cabeças dela estão aumentando. Caio. Heitor. Eloá. Luca. Lisa. Carlos Eduardo. Liz. Breno. Júlia. Emanuel. Espadada, espadada. Ela está com muitas cabeças. Valentina. Leonardo. Lívia. Lorenzo. Maria Vitória. Miguel. Maria Alice. Matheus. Matheus. Caio. Davi. Mirela. Eu estou com o coração. Toma, toma. João Pedro. Morri.